Com muita dificuldade, atravessamos os momentos mais duros da pandemia. Durante esses dois últimos anos e meio, tentei aprovar medidas na Câmara que facilitassem e ajudassem as trabalhadoras e os trabalhadores a renda emergencial, o cumprimento de medidas sanitárias nas escolas e demais repartições públicas, o atendimento à população em situação de rua e uma política de ajuda aos profissionais que estavam na linha de frente no enfrentamento à pandemia. Nesse período, votei a favor do congelamento de 30% do salário das vereadoras e vereadores para que a Câmara e o município economizassem para investimento na área da saúde. Defendi a importância da vacinação em massa, como também a distribuição de testes e aumento da testagem na população para que tivéssemos um melhor diagnóstico da circulação do vírus aqui na nossa cidade. Lembre-se de quem realmente esteve ao lado do povo nesse momento tão difícil. Pessoal, 50-650 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 Pessoal, 50-650